Expectativa para o jogo Belenenses-Futebol Clube do Porto na quarta jornada. Belenenses, equipa renovada que apostou nos elementos bastante jovens. O Porto, equipa que se reforçou com elementos credenciados, com destaque para o treinador e cinco jogadores que vieram do ABC, atual campeão nacional. E ainda muita ambição por um título que lhe foge há muitos anos. O Belenenses tentou contrariar o favoritismo dos adversários, mas não conseguiu ultrapassar a maturidade evidenciada pelos jogadores do Porto. Onze golos de vantagem marcaram desde muito cedo a diferença entre as duas equipas. O Porto, bastante rápido no contra-ataque, segurança e convicção nos rematas. A equipa do Porto venceu o jogo por 30-20 e segue invicta na classificação. Quanto ao Belenenses, resta continuar a construção de uma equipa e aproveitar o dinamismo que a juventude lhe pode dar.